Vamos começar o programa, vamos começar o programa de hoje falando do Fracão, Fracão outro que com apoio da sua torcida tinha jogo importantíssimo contra a equipe do Cuiabá e o Fracão fez o dever de casa. Venceu o Dourado pelo placar de dois a zero e entra no G6 da competição. O Fracão nesse momento é o sexto colocado com trinta e um pontos. Primeiro gol foi do Canóbio já aos quarenta e quatro minutos do primeiro tempo quase no apagar das luzes do primeiro tempo. O Canóbio foi fez um a zero e aí o Fracão foi para o vestiário tranquilo e na segunda etapa marcou mais um com Bruno Zappelli final de jogo dois para o Fracão zero para a equipe do Cuiabá e o Fracão no G6 da competição e o jogo em Marcelo Ortiz. Osmar Antônio foi um bom jogo uma boa atuação realmente do Atlético e importantíssima mais do que tudo mais do que uma boa apresentação é fundamental para o Atlético vencer e por dois gols veja como são as coisas e foi exatamente o que o Atlético conseguiu ali no finalzinho da partida né Osmar isso para que termine no G6. Claro é de forma simbólica tem todo um retorno mas é bom a gente lembrar que o Atlético termina um turno utilizando por diversas vezes times mistos reservas até a gente debateu bastante sobre isso né Osmar e que pode ter prejudicado um pouco a campanha e mesmo assim fica no G6 mostra que tem potencial sim o Atlético para lutar por uma vaga Libertadores da América através do Campeonato Brasileiro mesmo se não aumentar esses G6 para G8, G9 como já ocorreram em outros anos. Claro que agora o objetivo é ficar entre os quatro para entrar já na fase de grupo. Quanto ao jogo especificamente Cuiabá veio da maneira que sempre fez. O segundo melhor time atuando fora de casa é um time que tem uma marcação baixa que dificulta a penetração do adversário tanto que o Atlético chega ao gol apenas no final do primeiro tempo com o Canômio. E aí no segundo tempo o Atlético tem possibilidades, teve VAR, teve bronca, não chega a ser bronca na verdade, VAR participa em todo o jogo né Osmar? Mas o Bruno Zappéria boa notícia entrou muito bem, fez o gol na reta final da partida assim garantindo o Atlético com esse 2 a 0 uma sexta colocação. Como eu disse pode ser simbólico Osmar, mas representa muito porque o furacão termina com uma boa campanha. Em um jogo difícil, um adversário duro principalmente jogando fora dos seus domínios, o Atlético sai com três pontos valiosos. Obrigado Marcelo Ortiz. Vamos acompanhar também o que falou o técnico Ezei Carvalho após a partida. Acompanhe. Nosso objetivo está bem claro desde da terça-feira passada quando eu dei entrevista aqui pra vocês. Todos nós sabemos que ano que vem é o centenário do Atlético e nós temos por honra buscar essa Libertadores pro clube. Nós temos condições, já aprovamos isso ano passado, já aprovamos isso dentro do campeonato brasileiro e nós temos condições de chegar entre os quatro. Então o objetivo e que eu entendo que nós vamos buscar é ficar entre os quatro. Mas temos agora 19 finais. Pra mim cada jogo vai ser uma final. Esse é o dilema que eu estou levando para os nossos atletas. Cada jogo vai ser uma final. Inclusive na oração, antes da oração, hoje eu já falei, o jogo do Goiás começa hoje. Com recuperação, com descanso amanhã, pra trabalharmos na semana, pra irmos lá e fazer um grande jogo e buscar resultado. Fracão volta a campo segunda-feira pelo campeonato brasileiro, jogando a noite lá em Goiânia contra a equipe do Goiás. Fracão que vai tentar interromper aí a sequência de bons jogos que o Goiás vem fazendo dentro do campeonato brasileiro da Série A. Deixa eu te falar, se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha e se inscreva também no nosso canal. Valeu!